Bom dia, galerinha! Eu sou o Zé, o companheiro do Silas, o professor Silas. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito legal do quem mora aqui. Nós vamos trabalhar animais da floresta. Eu vou chamar ele, tá bom? Professor! Professor! O que é, Zé? Professor, vem trabalhar! Já? Mas tá na hora? Claro que sim, né, professor? Beleza, tô indo. Tô me preparando. Tô com o chapéu, tá? Tô indo. Ele já vem, gariançada. Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Já vai dando aquele like maroto, se inscrevendo no canal, garoto e garota. Olá! Pai, mãe, todo mundo que estiver por aí, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar animais da floresta. Mas antes, vamos começar com a musiquinha? Um, dois, três, indiozinhos, quatro, cinco, seis, indiozinhos, sete, oito, nove, indiozinhos, dez, no pequeno bote, vinho navegando pelo rio abaixo. Quando já caiu, dois, cinco, e um pequeno bote, dos indiozinhos, quase quase virou, mas não virou. Um, dois, três, indiozinhos, quatro, cinco, seis, indiozinhos, sete, oito, nove, indiozinhos, dez, no pequeno bote, vinho navegando pelo rio abaixo. Quando já caiu, dois, cinco, e um pequeno bote, dos indiozinhos, quase quase virou, mas não virou. E não virou. Então vamos ver lá o que está escrito na lousa, né, turminha? Vamos lá. Bom dia, turminha. Vamos trabalhar quem mora aqui. Animais da floresta. Arara, 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 tucano, tucano, onça, onça. Então, agora eu vou ler para vocês, tá bom, criançada? Depois eu vou chamar o Zé de novo, tá bom? Vamos lá, então, crianças. Animais da floresta. Arara, boa, entre as árvores da floresta. Você sabe quais os outros animais? Ela vê? Ela vê um montão de animal, não é, criançada? Então vamos ver o que ela vê. Ela vê o tucano, tucano. Ela vê a jacutinga, jacutinga. Ela vê o macaco, macaco. Ela vê a onça, ela vê o serelepe. O serelepe é um animalzinho, parecendo um esquino. Serelepe, serelepe. Ela vê também o tamanduá, mirim. E a anta. Você viu quantas coisas que as crianças, que a arara vê, crianças? Olha que interessante, né? O desafio que quem vai fazer vai ser o Zé, tá bom? Pode ser? Porque o Zé é um cara muito legal, não é? Ele é muito brincalhão, né? Vocês já brincaram com o Zé, já? Eu brinco toda hora com o Zé. O Zé me ajuda muito. E nós vamos fazer conforme ele fala. Oi, crianças. Qual que é o desafio de hoje? Vocês vão pegar do livrinho do artifólio e vai fazer um bichinho ali. Qualquer um dos artifólios, tá bom? Ou numa folha de sulfite. E vai escrever lá. Arara. Se quiser fazer arara. Tucano. Se quiser fazer o tucano. A onça. Se quiser fazer a onça. Se quiser fazer outro bicho da floresta, pode, tá bom? Tchau, crianças. O professor vai falar mais um pouco, tá bom? Não saia daí ainda, tá? Tchau. Então, crianças. Como eu ouvia falando. Tem muita criança e muita gente que está andando sem máscara por aí. Então, ó. Fale para o papai e para a mamãe sempre colocar a máscara, tá bom? Em qualquer lugar que vocês forem. E está sempre levando um pouquinho de álcool gel, ó. Para desinfetar a mão e não ficar doentinha, tá? Porque ficar doente é muito ruim, não é, criançada? Sabe por que é preciso lavar a voz? Sabe por que é preciso lavar a voz? Para poder ser saudável em qualquer situação. O bichinho da corona não é brincadeira, não. Não esqueça nunca de colocar o álcool na mão. E também de pôr a máscara que proteja ele, não. Sabe por que é preciso lavar a voz? Sabe por que é preciso lavar a voz? Que ele pode estar no mercador, no busão. E esse bichinhozinho não é brincadeira, não. Tá bom, crianças? Então, ó. Vai dando um like, maroto, garoto e garota. Se inscreve no canal e compartilhe. Muito obrigado, crianças. Tchau, tchau. Vocês querem falar com o Zé mais um pouco? Vocês querem dar um tchau com o Zé? Então vamos dar um tchau, Zé. Volta aí, Zé. Vai pra lá, Zé. Oi, crianças. Tchau, tchau, crianças. Vamos fazer esse desafio bem bonito, tá bom? Tchau, tchau. Beijo pai, beijo mamãe, beijo vovó e beijo crianças. Tchau, tchau. Se inscreve no canal e dê aquele like, maroto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.